Mais auditores do trabalho vão ser contratados para ampliar a fiscalização e combater o trabalho escravo no país. Foi o que disse hoje o ministro do Trabalho e Emprego no programa Bom Dia Ministro. Ele também falou sobre a terceira conferência global sobre o trabalho infantil, que será aqui em Brasília em outubro. A terceira conferência global sobre o trabalho infantil vai discutir os avanços no combate à exploração de mão de obra de crianças e adolescentes e os desafios para eliminar o problema. Esta é a primeira vez que um país fora da Europa cedia a conferência. Nós fomos escolhidos porque realmente temos políticas públicas importantes nessa área. Então nós vamos, além de mostrar, porque já tivemos algum resultado na realização das conferências estaduais e regionais, ela vai colocar o país na vitrine e que vai nos obrigar, claro, a avançar ainda mais nessa luta. E empreender mais ações, praticar políticas mais efetivas para que a gente alcance os objetivos traçados pela meta que foi estabelecida pelo governo nessa área. O ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, informou que para ampliar o combate ao trabalho escravo, o governo vai contratar mais auditores para fazer a fiscalização. Nós temos aí, devemos ter mais 150, que é muito pouco ainda, em relação da demanda que nós temos no Brasil inteiro. Mas estamos procurando aí, através de um projeto que estamos elaborando, a pedido da própria presidenta da República, no sentido de a gente melhorar as condições físicas de atendimento ao trabalhador na ponta, dentro dessa necessidade de que nós temos que prestar serviços de qualidade.